boa noite meus amigos queridos como vocês estão pessoal espero que vocês estejam todos ótimos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis e hoje eu venho com essa coisa mais linda desse mundo aqui para mostrar para vocês esse arranjo maravilhoso Elis que planta é essa gente essa é uma dendróbio agregato mostrei para vocês que ela estava com 24 hastes florais em um outro vídeo mas gente eu errei na conta ela está com mais de 30 hastes florais o cachepô está fechado de muita floração e hoje eu quero passar mais dicas para vocês e agradecer nesse vídeo a amiga Vanessa que me fez um comentário no outro vídeo que depois que assistiu aquele vídeo do dendróbio agregato com as hastes florais e eu passei dicas de cultivo para ela ela mudou a planta de lugar fez tudo como eu disse no vídeo certinho e já saiu o haste floral no dendróbio agregato dela pessoal em poucas semanas após ela ter pegado as dicas aqui do nosso canal Vanessa se você estiver assistindo esse vídeo meu muito obrigada eu fiquei super feliz com seu comentário tá com seu depoimento e eu gostaria que todos vocês tivessem na casa de vocês essa alegria que eu estou tendo aqui com essa belíssima floração e é claro que eu vou passar dicas novamente né para você que não assistiu aquele outro vídeo vou falar para vocês aqui também o valor dessa planta quanto vocês acham que vale gente essa essa planta aqui como ela está hoje alguém dá um palpite de valor gente sabe quanto que eu paguei essa planta na época eu paguei 30 reais em um vasinho bem pequeno essa planta veio do orquidário quatro estações na época ela veio em uma treliça de madeira tá é para gente que cultiva orquídea vocês sabem né o que é que é aquela trelicinha de madeira gente mas a planta não se desenvolvia era treliça eu não sabia mais o que fazia ela estava definhando secando o bulbo não saía broto então eu rapidamente mudei o cultivo dela e eu vou contar a história dessa planta hoje para vocês já peço seu like meu inscrito querido e amado dedico essa floração a todos vocês aos quase 48 mil inscritos que a gente tem já aqui no nosso canal com a graça de de deus dedico a você que faz seu comentário todos os dias nos nossos vídeos que me deixe um abraço que me deixe um oi eles cheguei meu muito obrigada minha gratidão sem fim a cada um de vocês de coração gente agora vamos lá né para as dicas desse dendróbio agregato lindo como você conseguiu eles esse arranjo maravilhoso essa floração pessoal essa planta apesar de ser um dendróbio tá ela não gosta de muita secura ela gosta de um pouco um pouquinho mais de umidade no seu substrato tá gente sem encharcamento sempre quando eu falo de umidade aqui gente eu não falo de encharcamento vocês podem perceber lá no fundo do meu orquidário quanta planta terrestre eu tenho muitas samambaias né para ajudar aí na umidade ambiente para ela outro fator de umidade para essa planta né já que o meu clima é super quente e seco é a rega a noitinha gente assim a planta tem mais chances aí de ficar um pouco mais tempo hidratada porque se eu regasse ela durante o dia como é muito calor aqui né as raízes não iam se desenvolver e a planta ia padecer então o que eu faço faço rega a noitinha para que ela durma aí mais mais úmida sem encharcamento eles mas o que é essa umidade sem encharcamento no vaso pessoal é o substrato que você vai usar na sua orquídea no seu vaso tá ele precisa ser super drenado quando você regar à noite ela somente vai permanecer úmida o seu vaso sem encharcamento tá eles você faz estresse estresse hídrico nesse dendróbio não gente eu não faço estresse hídrico nesse dendróbio aliás eu não faço estresse hídrico em nenhum dos meus dendróbios que eu cultivo aqui na minha casa todos recebem água tá então qual o segredo eles para a floração dessa planta do que mais ela gosta gente o segredo para essa floração linda abundante é sim a alta luminosidade essa planta fica bem próximo ao meu sombrite tá não muito aí uns 80 centímetros mais ou menos de distância do sombrite a minha tela de sombreamento é de 70% e nesse local que ela fica o sol incide o dia todo tá mas é só isso eles não gente não é só isso tá o cultivo de orquídeas ele é um conjunto é o alimento também que a gente dá aí para as nossas meninas e qual a sua adubação gente fala aí para mim eles qual é a sua adubação muitas pessoas quando vem uma planta assim né toda florida vejam lá o meu orquidário gente tem muita flor tem bastante flor aqui né me pergunta qual é o adubo que você colocou para que ela florisse assim gente a minha tabela de adubação já está disponível aqui no nosso canal em um vídeo super completo que eu fiz com muito carinho aí para vocês você ainda não viu esse vídeo já te convido a assistir pode me pedir aí nos comentários se você quer ver que eu vou deixar ela e o link desse vídeo para você assistir tá e se você tiver interesse de começar essa adubação eu garanto para vocês que vocês vão gostar demais do resultado das suas meninas após aí o uso desses adubos que eu tenho passado aqui no nosso canal gente olha que coisa mais linda e aqui em cima a gente tem mais botões ainda tem mais hastes que vão ficar por cima desse cachepô lindo eles qual substrato tem aí gente nesse cachepô de madeira que é um cachepô de madeira peroba eu usei um pouquinho um pouquinho de casca de pinos e carvão no fundo é desse cachepô tem pedrinha brita também tá mas a planta foi colocada gente por cima desse substrato tá eu não coloquei substrato por cima da planta eu só fiz uma forração na parte de baixo do cachepô colocou coloquei a planta por cima prendi a planta com palitinho de churrasco deixei ela bem presa ela tá super enraizada não tem como ver raiz né pessoal porque graças a Deus está tomada de muitas flores olha que alegria que coisa mais linda então pessoal o segredo aí para você ter sucesso no cultivo de orquídeas é a umidade que você vai oferecer para ela tá tudo muito devagar gente a luz que você vai oferecer a luz correta para ela tá repito que como eu disse em outros vídeos essa luminosidade que você vai dar para sua orquídea a sua orquídea ela tem que estar enraizada ela tem que estar brotando para depois você aumentar essa luz você não vai colocar ela em uma luz forte logo após o replante porque ela vai padecer e vai sofrer e não vai se desenvolver aí você coloca um monte de adubo né e acha que não tá funcionando que você não sabe cultivar orquídeas gente não é isso tá o cultivo de orquídeas o próprio nome já diz é o cultivo tá você vai fazer uma luz ter replante você vai esperar o enraizamento em um local mais sombreado não não escuro um local com claridade mas sem sol forte se a sua orquídea precisa de bastante sol como é o caso dessa menina aqui que gosta de bastante luz você vai colocar ela na luz que ela precisa após já ela está com brotações novas com raízes novas vai colocar o seu adubinho semanal vai fazer a sua rega de acordo com o seu substrato tá porque a rega a gente ela tá diretamente ligada no substrato que você usa na sua planta tá para você ter uma liberdade maior de regar sua menina sem medo sem perder raízes a qualidade do seu substrato vai contar demais ele tem que ser super drenado um substrato grosso aconselho demais o uso da argila expandida da pedrinha brita do isopor que tem me dado também ótimos resultados aqui no meu cultivo e esses pessoal como isopor que eu acabei de falar né são aí substratos super acessíveis a gente não precisa aí ficar gastando uma fortuna com substrato com um monte de coisa né para que a nossa planta nos dê essa resposta aqui a adubação eu acho super importante um adubo de qualidade gente é super importante um adubo com macro com micronutrientes vai fazer muita diferença aí no seu cultivo tô muito feliz aqui com as minhas florações vou fazer um vídeo mais completo mostrando todas as florações que estou tendo aqui no meu orquidário mas hoje o dia é só dela dessa dendróbio o agregato hoje esse vídeo é de gratidão né a todos vocês pela amizade pelo companheirismo de todos vocês aqui pelos comentários que eu amo ler e deixar sempre meu coraçãozinho que eu amei que eu amo cada um de vocês aqui do nosso canal se ficou alguma dúvida pode me deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês mais uma vez meu muito obrigado minha gratidão sem fim a cada um de vocês e eu fico esperando aqui todos vocês amanhã para nossa novelinha das oito todos os dias tem vídeo novo aqui no nosso canal um beijo a cada um de vocês fiquem todos com deus e até amanhã se deus abençoar pessoal tchau tchau gente